Hoje resolvi fazer um vídeo diferente com vocês, vamos ver aqui fazer um react, não porque eu já vi o trailer do filme do Cavaleiro do Zodíaco, mas o que nós podemos esperar do filme do Cavaleiro do Zodíaco e como isso pode refletir aqui no nosso Sancti-Sea Weekend. Espero que vocês curtam a vibe do vídeo de hoje e bora conferir e passar as minhas impressões e expectativas sobre o filme Cavaleiros do Zodíaco. Eu espero que não deem direitos autorais aí nesse vídeo, então possivelmente eu vou usar a estratégia de ficar dando vários zooms pra não focar apenas na imagem do trailer pra não dar zica depois aí na hora de upar o vídeo, tá? Então vocês vão ver que deve ter muitos zooms pra não dar esse problema, beleza? Estratégias aí pra gente não perder a monetização do vídeo e bora fazer esse react. Então vamos começar o trailer, pra começar nessa parte aqui do trailer, a gente vê que vai ter aquela batalha, né, do Shura versus o Aiolos, não tem outros personagens nessa parte do trailer e qual que é o lance? Essa introdução mostra que vai ter os Cavaleiros de Ouro, porém não teremos aí o possivelmente mais Cavaleiros de Ouro. Eu acredito que vai ter aquela parte do Shura, do Aiolos, talvez o Aiolos entregando a Atena, talvez não deva aparecer a parte da infância do Seiya, né, já deve começar ele já no seu treinamento, talvez um resumão, mas pode ter sim a parte do Aiolos entregando lá a Atena e tal, né, a Saori. Mas o que eu quero dizer é que possivelmente nessa fase não teremos a prestação dos Cavaleiros de Ouro, tá? Eles vão focar na saga dos Cavaleiros Negros. Infelizmente a Toy Animation, eu não gosto muito da Toy Animation, mas é ela que é responsável pelas adaptações. Pelo menos tem a Sony aí, né, com um orçamento mais altinho pra gente. Indo para essa próxima parte, aqui a gente vê como eles vão alterar praticamente a história, por isso que eu acho que talvez possa pular aquela parte do Seiya, criança e tal. E como vai ser um filme bastante americanizado, eu acredito que vai ser aquela parte que as armaduras é como se fossem superpoderes. Pegando aí a vibe da Marvel, da DC, né, o que tá em alta hoje na mídia. Então é um carinha qualquer que de repente ganhe seus superpoderes, que no caso é a armadura de Pegasus. Eu acredito que a premissa pode chegar nesta vibe, então vai ter muitas alterações nas histórias. Quem quer a história igual é do anime? Veja o anime novamente, porque aqui possivelmente vai ser uma história bem diferente. Muito mais do que o reboot da Toy, né, que tem lá a Shun, por exemplo. E essa frase aqui também desse frame, né, você está destinado a se tornar um dos seus Cavaleiros Guardiões, né, já tendo no caso, é aquela, né, montando o grupo para proteger a deusa do bem. E seria mais ou menos isso, porém, na primeira parte, né, que eles estão querendo fazer uma série de filme, não teremos todos os protagonistas, somente o Seiya e vai ter, né, o Wick, o segundo, mais hypada. Então teremos somente dois, possivelmente se o filme não flopar tanto, né, ele pelo menos conseguisse pagar, teremos a apresentação dos demais Bronze Boys nas sequências. Talvez já apresentando o Yoga, Shun e Shiryu no filme 2. Esse aqui, se não me engano, é o Mitsu Maza Kido, né, ao contrário também, né, da versão original, ele não deve ter adotado todas as crianças para treinar, ele foi procurar já adulto, né, e é o que a gente está vendo aqui e começar a treinar. Tipo, chegou alguém, ó, você vai virar um Power Ranger, chega aí para você virar o Power Ranger de Pegasus. E é tipo isso, nada daquela coisa de ficar explorando crianças com treinamento e tal, essa parte não vai ter no filme também. O filme será lançado, né, em algum momento em 2023, aqui a gente vê um pouquinho de ação, aqui serão provavelmente os inimigos, os Cavaleiros Negros, estão diferentes os Cavaleiros Negros, vocês podem perceber, e também tem bastante ação, alguém voando lá atrás, levando o Shoryuken, do Street Fighter, do Van Damme. Cara, o Cavaleiros Negros também é meio sem noção, né, tipo, o tanto de irmão gêmeo dos protagonistas, aquilo realmente eu achei bem tosco, embora eu adoro a saga dos Cavaleiros Negros, para falar a verdade. Que serão esses Cavaleiros Negros, né, que eles alteraram no reboot da... né, que eles atuam e fez, em animação 3D, e eles vão seguir com essa ideia para o filme. Aqui parece a vilão Atena, não sei, esse aqui, né, que é o Iki, só que se eu tiver falado alguma coisa errada, né, não fiz aquela DVD de casa completa também, né, galera. Não tem um... não deu tempo pra... demorou muito tempo ficar pesquisando essas paradas, né. Aqui tá um... o Pegasor, né, com sua armadura que parece mais um Power Ranger, mas, enfim, é aí o... o que a gente tem, dando uma surnia Cavaleiros Negros, aquele, esse daqui, galera, é o Cassius. Sim, o Cassius tá bem diferente, como a gente viu, é uma mudança de design, beleza, a vida segue, e é isso. Eu aceito aí a mudança do Cassius. Então, a maioria dos personagens estão diferentes. Aqui é a Atena, eu não sei se isso daqui é ela mostrando o seu poder e tal, ou vai ser tipo um flashback, enfim, né, igual tá no... no anime, né, falando que a deusa Atena iria trazer destruição pro mundo, se eles vão pegar a mesma premissa de sinopse da animação 3D do reboot ou não. Aqui é a Amarim, né, a Amarim que vai ser... não sei quem que vai ser a Amarim. Aqui é a vilã, né, que é a nossa Fênix Negra, que é esse cara aqui, que eu esqueci o nome pra falar a verdade, aí no filme eles alteraram o gênero pra ser aí a Fênix Negra. E aqui mexendo o cosmo dela também, não sei se aquilo é o cosmo, que é um outro cavaleiro negro, né, lutando contra o Pegasus. Aqui ele usando a armadura, eu achei pai eles não usarem a tonalidade de cores um pouco mais parecida, aqui tá com a tonalidade da armadura mais parecida com o anime, né, tanto a versão 3D quanto a versão 2D, mas ficou muito escuro, né, na hora da luta que a gente viu ali. Ali é o cara que judia das crianças, não sei o que ele vai fazer aqui no filme, mas aqui ele tá lutando, né, bastante mudança. Então aqui o Seiya novamente, aqui ele já tá com a armadura um pouco mais parecida, e aqui um pouquinho do nosso fanservice que a gente adora, né, eu acho que a única parte mais parecida com o anime é essa parte aqui de questão de vestuário, né. Tirando isso, a maioria das partes serão adaptadas para agradar mais o público americano, né, que eles querem, acredito eu, fazer com que a galera americana curta o desenho japonês ou o desenho do reboot, né, que é o mais parecido aqui, inclusive a história e a sinopse. E aí, vocês curtiram? Vocês estão hypados com o filme? Antes de falar das minhas expectativas do filme para o game, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like e a sua inscrição se possível compartilhar, galera, dá essa moralzinha aí pro anime. E também eu gostaria de comentar o que eu espero desse filme. O filme, eu espero uma vibe muito de super-herói, tá? E aí, você acha que o filme vai ser bacana? Eu acho que o filme pode ser genérico, tá? O lance é que esse filme, ele não dá pra desenvolver ou ter aquela expectativa igual o anime, que 70 episódios, ou seja, será 30 horas, o filme deve ter uma hora e meia, duas horas aproximadamente, que é o padrão. Então, até que eu concordei com o fato deles pegar somente dois dos cinco protagonistas, se no caso escolheram o Iki e o Seiya, né, embora o Iki tá bem diferente, vamos ver se ele vai ser chato igual ele é no anime. Eu achei que poderia ser um cara mais robusto, mas enfim, quiseram pegar atores jovens também, já que, se eu não me engano, eles querem fazer seis, sete filmes, né? Então, eles têm que ter também material para depositar nos demais filmes. Eu espero que não seja também, igual para quem tá vendo o reboot da Netflix também. Cara, é muito... é muito acelerado o roteiro. Eles, tipo assim, não desenvolvem muita coisa. Eu estou até começando a ver a temporada, né, da saga dos Cavaleiros de Ouro agora. Tô na metade da temporada, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E é muito acelerado. E isso, eles vão mudar bastante no filme para ficar uma coisa mais coesa. Por isso que eles vão alterar bastante o roteiro também. E eu tô com, assim, mente aberta para o novo. Vai realmente ser uma coisa nova. Então, se é para fazer igual o reboot da Netflix, né? Da Netflix não, da Toei, com a animação 3D, pulando, enxugando bastante o roteiro, embora as lutas... eu acho mais legal as lutas 3D do que as lutas 2D, que me incomoda bastante, o CTRL-C, CTRL-V. Mas, referente aos diálogos e tal, tem que mudar. E, assim, como eu disse para vocês, eles estão querendo um novo público também. Eles vão acertar? Não sabemos. Mas, eu vou, assim, pensando numa coisa totalmente diferente. Ainda mais que ele vai tirar cinco protagonistas para colocar dois. Vai ser um novo vilão. Tendo várias alterações de personagem, mas a essência do Cavaleiro Zodíaco, aparentemente, tá lá. Teremos a armadura, teremos os signos, teremos a Atena, né? Só que aí eles vão colocar uma coisa mais Hollywoodiana, eu acho que é isso que fala, né? De coisa mais de vamos ser os defensores da Terra, somos os heróis e vamos proteger a deusa do mundo, né? Que simboliza o lado do bem. Então, a sinopse seria mais ou menos isso, pegando a inspiração de Cavaleiros do Zodíaco. E é isso. É um novo filme, tá? Eles estão se baseando no material original, mas vai ser, tipo, alguma coisa do zero, tá? Um outro universo... Bem diferente do que a gente já está acostumado a ver no The Lost Canvas, do... Sei lá, dos outros episódios G e FI, que tem alguma ligação com a saga original. Aqui não. É tudo criado do zero. Vai ser um outro universo. E vamos ver se esse universo vai ficar legal, mais ou menos, ruim. Mas isso só saberemos vendo, e eu, pra falar a verdade, estou bem hypado em ver o que eles irão fazer no final das contas. E como isso pode influenciar aqui no game? O filme, trazendo aí novos fãs ou gente interessada pela saga, pode trazer novos players para o nosso Sensei Awakening. Isso aí é muito bom, tanto pra nós jogadores, pra termos um... A empresa querendo investir ainda mais no game com novos jogadores, eles querendo, talvez assim, Ah, agora é a nossa oportunidade de fazer algumas correções. A empresa rever mesmo sobre esse desleixo que ela está tendo atualmente com o jogo. Então, se o jogo começar a faturar mais com novos interessados no game, ela pode encaixar mais, né? Fazer mais investimentos no game. E assim, todo mundo será beneficiado, ainda mais com o maior número de jogadores, pra fazer mais hospedagem, pra ter mais PVP, não ficar demorando demais, fazer aquela sincronia, né? Com outro jogador também. Isso aí é muito interessante. Então, é um lado positivo que o filme pode trazer pro game. E também, ela pode inspirar em algumas coisas do filme, trazer pro game. Eles não podem trazer nada contra o C, contra o V, né? Por questões de direitos autorais, ainda mais que é da Toei, né? E a gente sabe que tudo que é da Toei, o Sensei Awakening, não pode trazer. Igual as sagas Phileys, Asgard, filmes, por isso que não tem aqui no game. Então, eles podem trazer skins baseado, inspirado, igual é no filme. Então, aquela armadura, Power Rangers, igual tem lá o Seiya, igual deve ter também o Wiki, que não mostrou, né? No primeiro, nesse trailer, por exemplo. Eles podem trazer alguma skin, por exemplo, baseada no filme. Então, é uma skin que, particularmente, poderia ser mais interessante que uma skin, sei lá, de Natal, de Praia, por exemplo, né? Enfim, de escola. Eu acredito que uma armadura mais a vibe do Xion, só que moderninha. Temos o Xion Sapure aqui, só que uma vibe mais moderninha. Poderia ser alguma coisa dessa vibe, eles pegando essa inspiração. que eu acho que não vai ser de todo mal, pra falar a verdade. Que eu não acho a maldita skin aqui do Xion Sapure. Essa daqui, né? É uma skin já com mais armadura e tal, só que ele tá mais medieval. Espero que não pareça uma coisa meio borboletão, né? Também. Pode ser uma coisa mais a vibe do borboletão também. Pra gente ter como referência. E seria essa aí a minha expectativa para o filme. Trazer novos skins, tá certo? A Toei provavelmente não deve fazer alguma autorização pra Sanctuary. Que nos há algumas ideias que eles colocaram no filme pra cá. Mas o filme também pode trazer aí novos players para o game. E assim, a GT fazendo mais investimento aí no game. Dando mais atenção para o game. Que às vezes parece que está esquecido, né? Mas é isso. Agora eu gostaria de saber de vocês. Qual que é o seu hype para o filme? Vocês estão animados? Não estão animados? Nem querem ver porque vai ter bastante alteração? Ou não? Pra mim vai ser um filme novo qualquer. De super-herói. Porém, com a vibe, né? Do Cavaleiro do Zodíaco. Então por isso eu estou um pouquinho empolgado. Um pouquinho não. Estou até bastante empolgado pra ver qual que será o resultado dessa obra. Se a criatividade deles de adaptar pra uma forma mais americanizada. Pra uma forma mais de super-herói. Vai ficar legal ou não. Se superaria alguns filmes da Marvel e da DC que eu já vi. Essa aí é a minha expectativa. Então é isso. Ansioso para o lançamento deste filme. Deixa aí nos comentários como que está a sua expectativa. E se você acha que o filme pode pronunciar de alguma forma diferente. Ou complementar de alguma forma diferente. Que eu não citei aqui no vídeo. Deixa aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham curtido essa vibe desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos dessa vibe. Comenta aí o que eu poderia fazer nos futuros vídeos dessa vibe. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho